Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga e trabalho na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Dando continuidade à discussão sobre o atendimento não revitimizador, vamos discutir agora algumas etapas dessa assistência, quais sejam o acolhimento, a proteção e o encaminhamento. Mas antes disso, nós vamos falar de três princípios que são fundamentais para a assistência à mulher em situação de violência. Vamos discutir o princípio da autonomia e autodeterminação da mulher, o princípio da segurança e da proteção e o princípio do atendimento ou do trabalho em rede. Quando falamos em segurança e proteção da mulher, nós estamos nos remetendo ao fato de que a situação de violência doméstica familiar pode ser um desencadeador de feminicídio, ou seja, da morte violenta de mulheres em razão do sexo feminino, por violência doméstica e familiar. Então é fundamental que em todo atendimento nós possamos fazer esta avaliação dos riscos que a mulher sofre. E para fazer esta avaliação devemos estar junto com esta mulher ouvindo o que ela tem a dizer. E também nos basear em formulários que serão discutidos nas etapas do atendimento, porque já existem formulários que são próprios para esta avaliação. E não basta fazer a avaliação dos riscos para a integridade física, é também importante que tenhamos em mente que existem riscos à integridade emocional dessa mulher que devem ser igualmente discutidos e avaliados. Quando falamos em autodeterminação e autonomia da mulher, nos referimos ao fato de que as mulheres precisam ser ouvidas, escutadas, sem julgamento. Precisamos levar em consideração quais são as reais necessidades e desejos dessa mulher. Porque é muito comum que em situações de violência doméstica e familiar, o profissional chegue com ideias pré-concebidas do que essa mulher deveria fazer. Do tipo, você deveria largar o agressor, ou não faz sentido você fazer essa denúncia porque não vai dar em nada. Existem várias pré-concepções que vão partir do lugar em que você se encontra, das concepções que você tem sobre violência. Mas devemos nos despir dessas concepções e ouvir, prestar atenção ao que essa mulher está realmente nos falando. E quando nos referimos ao trabalho em rede, é porque não é possível, não é viável trabalhar violência contra a mulher sem uma visão intersetorial do problema. Isso implica a necessidade de trabalharmos em conjunto com diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública, justiça. O que torna inviável que nós possamos, somente no nosso quadradinho, dar uma resposta a essa mulher que realmente ajude a enfrentar a situação de violência que ela vive. Esses três princípios estão contemplados nas três etapas que nós mencionamos no início deste vídeo. A primeira etapa do acolhimento reforça a importância da escuta. E uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? Aquela em que há empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Aquela em que não existe o julgamento, as pré-concepções. Você pode até tê-los, mas você não vai deixar que isso interfira no seu atendimento a essa mulher. Essa etapa é fundamental para você compreender o que realmente está em jogo, o que realmente essa mulher necessita e quais são as possibilidades para essa mulher. Na segunda etapa, que é a da proteção, nós fazemos menção ao princípio da proteção e da segurança. Porque para que esse atendimento realmente alcance os seus objetivos, é fundamental, como foi falado no início, que seja feita uma avaliação de risco a essa mulher, uma gestão desses riscos e, consequentemente, trabalhar junto com ela um plano de segurança, que vai ser diferenciado para cada mulher. Cada mulher vai ter o seu plano. Algumas já estão separadas, outras ainda continuam com o agressor. E para cada caso, para cada situação, nós teremos diferentes alternativas. Para tanto, já existe um formulário que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, que está disponível na página do CNJ e do CNMP. E, por fim, nós temos a última etapa desse acolhimento, desse atendimento, que é o encaminhamento. Encaminhar não significa simplesmente fazer com que essa mulher chegue a outro serviço. Não é simplesmente mandá-la para outro serviço, mas fazer um diálogo permanente com todos os serviços da rede, de forma que a situação dela seja abarcada pelos diferentes setores envolvidos nesse atendimento. Seja a justiça, seja a segurança pública, seja a saúde. Então, é fundamental que os profissionais da rede conheçam os outros serviços e, eventualmente, até façam partes de comitês e redes locais de enfrentamento à violência contra a mulher para que, dessa forma, os encaminhamentos não ocorram somente de forma desarticulada. Um encaminhamento que é assim, eu encaminhei e pronto. Não, eu encaminho e acompanho. E mantenho um diálogo permanente com todos os setores para os quais eu encaminhei essa mulher. Esse era o recado desse momento do curso e espero que vocês deem continuidade na próxima videoaula que vai discutir em maior profundidade aspectos e dicas desse atendimento não revitimizador. Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí